MÚSICA Enfiou, bola rápida! Cavadinha de longe, passa por cima do gol, Caio. Ele foi um pouco ousado demais nessa aí, Vilani, acabou errando. Olha o zagueiro, sem pai nem mãe. Gol! De quem dominava o jogo! A chance! Pra fora, nossa! Isso não foi uma cavadinha, foi uma retroescavadeira, Caio. Pressionou bem e cortou. Gol! E o gol! Dá até pra rolar a bola. E a arbitragem anulou o gol! Por impedimento! Feito! Não entra! Boa defesa! Subiu a bandeira e você repara. Tava impedido. Gol! Quase! De muito longe. Defendeu o goleiro e evita o pior. Mas eles têm que continuar. Enfia a bola, atenção. Gol! Gol!